Cara, vocês me pediram demais lá no Instagram, mano, eu fiquei até abismado, eu falei, putz, eu preciso conseguir essa pedaleira. Mano, eu vou fazer o review da Zoom, velho. Os caras pediu tanto você, mano, você não tá ligado, velho. Você chegou, é nóis, é nóis, é nóis. Eu vou roubar essa pedaleira aqui, mano. Curti ela demais. Mano, esse mosquito é chato, velho. Na moral, sai, mosquito! Bom, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E se você, como você já tá acostumado aí, só pedaleira, pedaleira pra lá, pedaleira pra cá, van. Mano, mano, hoje eu trouxe de novo uma pedaleira, eu trouxe a Zoom G1 On. A pedidos do Instagram, mano, vocês mandaram muita mensagem. Ô, Lucas, cadê o Steam da Zoom? Faz Steam com a Zoom, faz Steam com a Digitec, Line6, Boss. Galera, eu vou fazer daquilo que eu consegui. Mas como eu te prometi, hoje tá aqui o review dessa maravilha. Galera, nesse vídeo de hoje, eu tô mostrando aqui pra vocês a Zoom G1 On, tá? É uma pedaleira de custo-benefício muito top. Então, fica no vídeo até o final pra você ver as configurações que eu fiz, os timbres. Eu vou mostrar os timbres aí montados, vou mostrar os sons. E a gente vai conversar aí a minha opinião sobre a linha. Antes de ir pro conteúdo, né? Deixa aquele like pra ajudar a gente. Manda pros seus amigos. Você sabe que alguém que tem uma G1 On, mano, já divulga com ele. Posta no Facebook, divulga nos grupos de WhatsApp, na onde você puder, tá? Mas vamos fortalecer o canal, ele tá quase chegando aos 2 mil inscritos. Eu quero que isso daqui voe, pra nós voar junto. Quanto mais vocês me ajudam, mais conteúdo eu trago pra vocês, tá? Bom, então vamos começar aqui pela minha opinião rapidão, pra ser bem breve. Cara, eu gostei pra caramba dessa pedaleira, né? É uma pedaleira simples, compacta, pequena. Você pode usar ela na bateria ou na fonte. Tem aqui duas entradas, né? Entrada de input, entrada pro cabo, né? De saída ou fone. Cabo auxiliar pra você ligar aqui, sei lá, uma backing track. Cabo USB pra você ligar no computador, né? Se você quiser ligar, você pode pôr aqui. E, cara, essa pedaleira aqui é sensacional. Ela te traz várias possibilidades, né? Tanto de timbre, quanto de ritmo, looper. Tem várias coisas aqui. Então, minha opinião é que é uma pedaleira boa, tá? Lucas, estamos em 2020, você compraria? Sim, eu compraria. Pelo custo-benefício que ela tem e que ela oferece, sim, eu compraria. Por quê? Porque eu consigo tirar timbres bons, tá? Tanto ligado no ampli quanto em linha. Inclusive, esse vídeo aqui vai ser só no ampli, tá? Depois eu vou fazer um na linha e vou postar aqui pra vocês também. Então, fica ligado. Não briguem comigo. Ela tem essa parte de ritmos aqui, né? Loops. Pra você estudar, isso aqui é uma maravilha. Você pode colocar vários ritmos. Você não ficar preso a estudar sem nada, né? Você não precisa entrar no YouTube e pegar backing track. Você cria sua backing track aqui dentro. Então, minha opinião é sim. Eu compraria uma dessa em 2020. E vale muito a pena pelo custo dela. Mas, se você puder comprar a G1 One com o pedal de expressão, aqui é o G1 Xon, né? Que é X1. Ela é melhor. Porque daí você vai ter um pedal de volume, você tem o All-A, essas paradas todas aí. Tá? Então, galera. Agora, eu vou mostrar pra vocês os sons da pedaleira. Depois dos sons, vai ter eu montando os presets tudo certinho. Explicando pra vocês detalhe por detalhe. Vai ficar um vídeo grande, infelizmente, mas um vídeo bem explicativo aí de coisas básicas. É tipo pra você realmente pegar, comprar, sentar, programar e tocar, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Deixe o like no vídeo. Antes que você me pergunte, eu não sei se dá pra usar ela de placa de áudio. Se você tem uma G1 One aí, comenta aí se dá ou não. Tá? Porque eu não testei ainda. Tudo que eu fiz nesse vídeo vai ser ligado em amplio. Tá? Então, espero que vocês gostem dos timbres. Não me xingue se você programar o timbre no seu amplificador e ficar ruim. Às vezes, vê se seu amplio ele deve ser mais grave, mais médio, mais agudo. Você tem que saber. É seu amplio, sua guitarra, seus captadores, seu cabo, sua palheta. Tudo isso interfere, tá? Então, antes de você pegar o preset que eu montei dessa pedaleira, colocar na sua pedaleira e falar, nossa, ficou uma... Shit! Mano, senta lá, olha pra pedaleira, Entra nas programações e perde um tempinho ali programando, né? Isso vale a pena, cara, pra você tirar um timbre bom. Depois que você programou, é uma vez só. Comenta, compartilha, curte. Já falei curte? Já falei, deixa o like, né? Compartilhar, já falei? E pra se inscrever? Ah... Mano, e não se inscreva de se esquecer nesse canal, beleza? Beleza? Então, eu vou passar o clean aqui pra vocês. Esse é o clean, tá? O que eu pensei aqui? Um delay pra dar ambiência, um pouco de reverb. Coloquei um matchless, porque se eu quiser tocar um pouco mais pesado... Ele tem um punch, né? De drive. Então, esse é o primeiro patch que eu montei aqui, tá? Vocês vão ver aí. Segundo patch, é o mesmo som, porém com mais reverb, tá? Então aqui, nesse daqui, eu deixei o reverb mais alto. Vamos supor que você tá tocando sozinho. Às vezes você vai fazer uma base, alguma coisa do tipo. Então, eu já deixei esse patch aqui pra isso. Então, o reverb dele tá bem maior. Lembrando que o que vocês estão ouvindo aí é o som da câmera, tá do celular. O amplio tá aqui embaixo e tá bem embaixo ele pra não distorcer o áudio. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. A ideia é pra você que toca mais worship. Você pode usar aí, se você quiser, depois você pode aumentar o delay, o reverb, aí fica a seu critério, tá? Então, esse aqui é o som 2, né? Eu tô no A1, que é o meu clean. No A2, eu deixei esse clean com mais reverb, delay mais alto. No A0, eu deixei o meu overdrive, tá? Então, nossa, mano, tem um pernilongo aqui gigante. Bom, no A0, eu deixei meu overdrive. Tá? Então, overdrive, eu tô usando aqui uma simulação do Vox como amplificador. Tô usando o compressor. Overdrive, eu tô usando o overdrive. Vocês vão ver lá na regulagem. Deleizinho de boa. Ó. Então, o som é isso aqui, ó. Tchau. 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 Ah, um overdrive bem da hora, pra fazer base. Se você pesar a mão, ele vem, o drive, né? E também o compressor, ele ajuda a não deixar passar o som muito. Cara, tá um timbrão aqui. Eu não sei como que vai sair pra vocês, mas eu quero realmente que vocês escutem essa qualidade. Eu tô fazendo o cru do celular, pra você ver que realmente é possível timbrar essa pedaleira de uma forma muito boa, tá? Se você toca na igreja aí. Antes de ir pra distorção, no A3 aqui, vocês vão ver, eu deixei um som seco. Sem reverb, sem delay, pra mim tocar uns grooves. Então, ele tá com um compressor aqui, só pra estacar mais a nota, né? Tipo, aqui ele tá bem exagerado o compressor, mas eu só deixei assim porque eu gostei de se estalar do que ele deu. Você pode diminuir também, tá? Tudo fica a seu critério. Agora a gente vai pro timbre de drive. Nesse timbre aqui, vocês vão ver aí que eu tô simulando um Bogner e tô empurrando ele com um Tube Screamer, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 O time do Bogner bem quente, bagulho doido. Aquele time pra você fazer base, solar, fazer o que você quiser. Bom, então agora eu vou tocar um chorus aqui, só pra vocês verem como ficou. Vamos lá. Bom, esse timbre aqui é do Marshall, tá? Eu montei ele também pra diferenciar um pouco do Bogner. A diferença dele por Bogner é que o Bogner tá com um pouco mais de ganha, ele tá um pouco menos. Então, o som é basicamente isso daqui. Tchau. 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 Eu liguei aqui um preset aleatório só pra ensinar vocês como que apaga e como que põe efeito, tá? Talvez você tá querendo comprar, tá com dúvida. Então, ó, quando você entra aqui, você acabou de ligar, vamos supor. Aí veio esse banco. Aí aqui tá toda a regulagem que você não gosta. Você vai vir aqui, ó, nesse botão. Ó, vai rodar até chegar no Delete Effect. Clicou aqui, ó, você vai deletar todos os efeitos. Ó, eu vou limpar aqui. Vai ficar só um bypass. Ó, lá, ficou só o bypass. Pronto. Aqui você tem o seu som seco, sem nada, tá? Aí vamos supor, aqui eu vou colocar o meu nome. Ó, vou vir aqui. Aí aqui você vai escrever seu nome, tá? Galera, eu vou fazer bem detalhado porque às vezes as pessoas têm dificuldade com isso daqui, tá? Então eu quero poder fazer sempre o melhor pra não surgir dúvidas. Ó, Lu... Então eu vou deixar isso aqui, Lucas 6x aqui mesmo, tá? Apertei Home, tá lá, ó, tá salvo. Beleza? Então aqui eu não tenho nada de efeito. Eu não tô simulando o amplo, eu não tô com pedal nenhum ligado. O que que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui de novo, ó. Vou vir pro lado e vou vir aqui, ó. Aqui ele vai abrir essa parte aqui de efeito, né? Então aqui você tem o Dyn, Filter, aqui você tem Overdrive, Insurção, Amps, Modulations, Delay, Reverb e Sair, tá? Então vamos supor, vamos começar pelo amplificador, tá? Você vai vir aqui até Amp, apertou Enter, você vai escolher onde você quer jogar o amplificador, tá? Geralmente eu jogo ele sempre primeiro, né? Então tá lá, joguei. Primeira coisa, ele vai te oferecer o amplificador, tá? Eu não sei as referências dos amplis aqui, tá? Mas eu acho que esse deve ser um Fender. Esse daqui também Fender. 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 Deve ser aquele Blue Junior, não sei. Aí aqui Vox. Vox. Aqui Bognor. Aqui o Matchless. Esse não manjo. Daí tem vários aqui, ó. Você vai escolhendo, né? Esse aqui, o Tangerine, deve ser o Orange. Então vamos lá. Vou mostrar lá como que você faz pra adicionar o amplificador, os efeitos. Vamos pro primeiro efeito que eu fiz aqui, tá? Galera, lembrando vocês que eu não sei se esse timbre que tá montado aqui vai ficar bom no seu amplificador, vai ficar bom na linha, tá? Eu não testei eles em linha em outro amplificador. Eu testei no meu aqui e ficou muito da hora. Depois eu vou fazer um vídeo, ela ligada só em linha, com os timbres em linha, e vou postar aqui no canal. Então não se preocupe, não me xingue. E eu espero te ajudar. Então o vídeo de hoje vai ser no amplificador, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui eu coloquei Match. Por quê? O Match é o Matchless 30 aqui que eu tô usando de amplificador, tá? Então, ó. Selecionei o Matchless. Vou fazer aquele ADD Effect Amp. Coloca aí o amplificador. Aí aqui o ganho tá 28, a válvula tá 30, o level 62, grave, médio e agudo, tá nessa regulagem. Eu tirei um pouco do agudo porque tava bem agudo. Presente 53, o cabinete eu tô usando o Matchless 30 2 de 12. E aqui a saída eu tô ligando em linha, tá? Sempre ligo em linha, independente de onde eu toco, tá? Esse é o primeiro amplificador que eu uso aqui. Nesse mesmo timbre, como é um Clean, eu coloquei um Carbon Delay, tá? Ó. Você vai lá, ADD Effect, vai procurar Delay e vai procurar pra cima. Ah, Lucas, vamos lá. Como que eu faço pra escolher? Você vai entrar aqui, certo? Entrou aqui, ele vai mostrar aquela telinha que vocês viram qual efeito você quer. Aí você vai lá selecionar Delay. Aí ele vai aparecer assim, ó. Ó. Vai aparecer esse aqui, vamos supor. Ah, quero escolher outro efeito. Você vai pra cima aqui, ó. Uma setinha. Quer voltar? Vai pra baixo. Quer subir? Vai mais pra cima, ó. Vai ter vários. Aqui tem vários. Entendeu? Eu uso o Carbon, né? Que ele é baseado, eu acho, no TC Electronic. Carbon Delay. Então eu uso ele assim, ó. Bem atrasado. Esse... Calma aí. Esse Regen aqui eu não mexi. Mix 46, porque é um Clean. Mod ligado. Aí Speed, essas coisas tá assim. Aqui com calda. E aqui eu não mexi, tá? Delay é basicamente isso daqui. Esse Clean, eu quero um Clean mais suave, com pouco Delay. E um Reverb Arena, tá? Você vai procurar lá. Do mesmo jeito que você procurou o Delay, você vai fazer com o Reverb. Entrou aqui, vai ter aqui o Reverb, tá? Esse Reverb tá bem suave, tá? Ele não tá tão forte. Então esse é meu primeiro timbre. Lembrando que o Matchless, ele já é mais britânico, se eu não me engano. Ele já tem um pouco de compressão na válvula. Ele tem aquele som mais quente. Então ele já é um Clean com um pouquinho de crunch, tá? Bem legal. Aí vamos pro Drive de primeiro estágio. Tá aqui, ó. Lucas OD. Vamos lá. O que eu fiz? No Drive de primeiro estágio, eu simulei um Vox Combo, tá? Ó. Vox Combo. Aí eu ganho 31, válvula 30, Efect Level 100. Você pode... Tudo isso daqui você vai regular de acordo com o que você gosta, tá? Às vezes aqui tá de um jeito, você vai colocar aí no seu amplificador ou na linha vai ficar um som abelhudo, vai ficar ruim. Então você tem que ir mexendo de acordo com o que você gosta. Tá? Aqui no meu amplificador ficou bem legal. Aí aqui eu tô simulando esse, ligado em linha de novo, tá? Então aqui basicamente o amplificador é esse. Aqui eu liguei um compressor, tá? Aí fica a critério de vocês. O compressor deixa o som um pouquinho mais... O ataque mais gostoso pra mim, tá? Aí tá assim, tô usando desse jeito. Tá? Depois do compressor a gente vai pro Overdrive, tá? Overdrive eu tô usando o pedal escrito Overdrive. E aí tem o ganho 25, pra ele ficar mais... Não tão forte, mas como soar como um drive de segundo estágio. Tone 26, level 44. Procura deixar o som sempre equilibrado, tá? Não deixar os Overdrives e inserções mais alto que o seu som clean. Você pode deixar um pouquinho a coisa mais alta. Beleza, saímos daqui. Depois do Overdrive nós temos um Carbon Delay, que é a mesma regulagem do outro. Tá? Então vamos sair. Aí beleza. Então ó, aqui tá meu clean. Pisei pra trás, tá meu Overdrive, tá? Pisei aqui pro A2, é um outro clean. Porém, é a mesma coisa, tá? A mesma coisa do outro. Porém aqui o Delay e o Reverb estão mais altos. Vou mostrar aqui, ó. Mix tá 59. Isso aqui é pra você fazer aquelas bases na igreja. Você pode até aumentar aqui, tá? Então beleza. Esse aqui é um clean com Reverb e Delay mais alto. O A3 é um som seco. Não tem nada nele aqui, tá? Não tem nada. Então aqui nele só tem um amplificador, que é um matchless, e um compressor. Então se eu quiser fazer um groove, um funk, eu uso esse som. Se você não se agradar do compressor, pode desligar ele, tá? Aí beleza. Sai do A3, vamos pro 4, tá? Eu não mudei os nomes, tá? Eu só mudei de 2. Então no A4, eu deixei aqui o drive pra solo. Então aqui, ó. O que eu tô fazendo? Eu fiz desse jeito, ficou melhor pra mim. Não sei se você vai gostar. Aqui eu coloquei um Tube Screamer, já na cara, né? Na cara. Depois do Tube Screamer, eu coloquei um Bognor Crunch, né? Pra empurrar o amplificador. Então tô colocando ele antes, empurrando ele pra esquentar o som. Depois dele, um Carbo Delay e acabou. Esse aqui é o meu timbre de solo, tá? Saindo do timbre de solo. Aqui a gente vai ter o mesmo Matchless com compressor e Corus, tá? Liguei um Corus. Daí eu coloquei esse Corus aqui, ó. Corus. Aí tá nessa configuração. Opa. Voltando. Estamos nessa configuração aqui. Tudo certinho. E aí vocês vão ver depois dos timbres como ficou. Aqui no 6, você pode pôr o efeito que você quiser. Ah, Lucas. Como que eu faço pra programar? Vamos lá. Galera. Seguinte. Eu achei mais fácil. Mexer em um banco. Vamos supor. Eu montei o Clean. Certo? Eu gostei do Clean. Eu venho em Menu. Clico aqui, ó. Save. E aí eu salvo o mesmo Clean no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6. E depois eu vou mudando aquilo que eu quero. Tipo, eu quero pôr o Clean, só que agora com Overdrive. Eu acrescento Overdrive. Eu tô fazendo dessa forma, tá? Eu achei mais fácil. Então, os timbres que eu montei é esse. E tem mais esse drive aqui que eu queria passar pra vocês. Esse daqui, em vez do Bognor, eu coloquei um Marshall, tá? Marshall Crunch. Então, ele tá assim, ó. Ganho 72. Tube 30. Tube 30. Level 41. Aqui, assim. Terceira página. Assim. Tá sempre em linha. Aí, galera, esse é o Marshall, tá? Distortion. Você pode fazer solo com ele, base. Aí você escolhe. Vocês vão ver os timbres aí que ficou. Aqui, Overdrive. Primeiro estágio. Segundo. Eu sei que escolhe. Você pode pôr a quantidade que vocês quiserem. Clean. Clean 2 com Reverb e Delay mais alto. Aqui, som seco. Sem nada. Aqui, Distortion. Aqui, Chorus, tá? Beleza. Sai dessa parte de efeitos. Ah, e esses outros botões? Vamos lá. Botão de ritmo e looper. Clicou aqui uma vez, você vai abrir essa parte de ritmos, tá? Se você clicar em Enter, aqui no Pattern, que é o tipo, o jeito, né? O estilo do ritmo que você quer tocar. Você vai mudando aqui, tá vendo? E aí, você vai achando os estilos. Isso aqui, pra estudar, é um máximo, tá? Então, vamos supor. Aqui, esboça. Aqui, você escolhe o tempo. E aqui, a altura do volume. Quer fazer tocar? Aperta Play aqui. Vai começar a tocar a bateria. Você apertou de novo, ele vai pro looper. Ó. Um clique, ritmo. Dois cliques, looper. Entrei no loop. Pô, quero gravar. Apertou aqui, ó. Ele vai gravar, ó. Começou a gravar. Tá vendo? Você apertou aqui, ele vai tocar. Play. Você quer parar? Aperta Stop. Vamos lá. Stop. Quer deletar? Segura. Clear. Já era, tá? Isso aqui, pra estudar, fazer base, pras coisas, é muito bom. Então, a pedaleira aí, de custo-benefício, muito barato. E top. E top.